Notícias! Criaturas arrepiantes estão invadindo a Hot Wheel City! Use a sua memória pra salvar o dia! Alerta de bônus! Encontre o casal fazendo piquenique escondido na Hot Wheel City! As cobras estão soltas e estão se abastecendo! Rápido, encontrem todas as cobras! São sete cobras sibilantes, sinistras e sem sensibilidade! Aposto que não consegue dizer isso mais rápido! Não dá tempo de tentar! Ai não! Ai não! Temos aranhas! Aranhas! Cuidado com a aranha, Elliot! É difícil perder ela de vista! Mas nós não perdemos nada! Você consegue encontrar as chamas Hot Wheels? Lá estão elas! Não é igual sem a chama original! Você se lembra da cor dos olhos da aranha? Vermelhos! Incrível! Agora vamos nos livrar dela! Por que você é tão forte? Tchase, tudo bem? Tudo ótimo! Tudo maravilhoso! Você errou! Nós precisamos encontrar duas latas de lixo! Duas latas de lixo! Incrível! Agora vamos ver se o Chase consegue escapar! Ainda não, aranhazinha! Beleza, ele está conseguindo fugir da aranha Agora precisamos encontrar uns hidrantes Aqui tem um Mais um E mais um Ah, encontre esse sinal Arrasou nessa Saiam daqui, suas aranhas malignas Ainda bem que nos livramos dessas criaturas Notícia! Mais criaturas estão invadindo a Hot Wheels City Ora, ora, ora Nós ainda não terminamos Encontre todas as oito criaturas Incrível! Fique de olho naqueles carros! Ai! Quantos carros bateram naquela cobra? Volta a cena! Quatro carros! Isso vai deixar uma marca Esse vai incomodar Ah, ele é malhado Estão indo embora Você pode encontrar a peça escondida Lá está ela! Vamos trocar esse teste em alta velocidade Com uma rodada de bônus Você encontrou o casal fazendo piquenique? Muito bem! A gente se vê no próximo Escondido na Hot Wheels City!